Oi, gente, meu nome é Alice Pessoa e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um vídeo diferente aqui do que eu costumo trazer, que é um vídeo reagindo aos 30 fatos sobre mim que eu gravei há dois anos atrás. Dois anos? Foi em 2020, né? Três anos atrás e meio. Enfim, eu vou reagir junto com vocês. É um vídeo que eu amo, assim, reagir vídeo antigo, sabe? Comentar sobre. Então, é desse vídeo que a gente vai reagir junto. E vocês vão ver, acompanhar comigo esse vídeo e bora lá, né? Já deixa muito like, se inscreve no canal, ative o sininho. Então, vamos lá, gente. Bom, gente, bora começar. O vídeo está aqui. Eu vou começar a gravar a tela aqui pra vocês verem. E ignore a qualidade da câmera porque já já é melhor, né? Começar com isso aqui, é o especial natal que eu fazia muito aqui no canal, que era uma semana de vídeos, sabe? Essas coisas assim. Pois é. De nada, o especial natal que eu vou fazer aqui no meu canal. Vai ser uma semana de vídeo aqui no canal, gente. De dia 14 até dia 20 e uma semana de vídeo pra vocês. Então, já se inscreve no canal, já ativa a notificação pra vocês que já estão vendo os vídeos. Estamos cada vez mais próximos dessa semana de vídeo. Vai dar um espetáculo, gente, já. Então, já aguardem. E aí, gente? Como vocês estão? Gente, na vinheta. Sério. Eu já mudei tanta vinheta aqui do canal. Eu já mudei tanto. Já tem vários... Gente, se vocês forem assistir os vídeos anteriores, vocês vão ver que a vinheta sempre muda. Vem pra lá. O vídeo de hoje que eu sei já virou no título, né? Não precisa nem ficar enrolando aqui. Vocês já sabem que é 30 fatos sobre mim. Eu fiz esse vídeo faz muito tempo. Vou pular um pouquinho porque eu vou enrolar bastante aqui. Eu sei que eu vou enrolar. Então, vamos pular. Bora lá. Agora aqui começa. Agora aqui começa. A meta final, quando eu vou fazer uma surpresa pra vocês, vocês não estão nem preparados pra surpresa que eu vou fazer. Nem estão preparados. O primeiro fato é que eu tenho 14 anos e faço aniversário dia 16... Pia, 16. Eu tô louca. E faço aniversário dia 17 do 6. Segundo fato... Primeiro fato, eu tenho 17 anos, né? Já passaram 3 anos. Esse vídeo foi de quando? De 2020. Então, vai fazer 3 anos. Porque foi em dezembro. Especial Natal também. E que eu faço dia 17 do 6 e ainda continua sendo, né, gente? Porque tá. Não é mudar não, né? O fato que meu sonho é viajar pra fora do Brasil. Sério, eu quero conhecer. Ainda assim, ainda continua o meu sonho ser viajar pra fora do Brasil. Conhecer o mundo todo. Ainda continua. E eu sei que eu vou realizar, né? Vamos seguir. Fazer as coisas certinhas que tudo realiza, né? Gente, sério. O meu sonho é viajar, conhecer. Minha comida favorita, tipo, não tem específica. Mas eu pensei em algumas. Pra comida, assim, normal. No almoço, normal é lasanha. Pra carne, é fígado. Mas eu também gosto de... Não, carnezinha assada, coisa assim. E pra sobremesa, é sorvete. Eu amo sorvete, sério. Quatro... Peraí. Minha comida favorita agora é minha preferida. Minha comida preferida agora é... Não sei, depende do dia. Agora, carne, fígado, eu abusei um pouquinho. E sobremesa, açaí, com certeza, né? Não se compara sorvete com açaí. E até porque... Não compara agora, porque antigamente eu não gostava muito de açaí. E hoje em dia eu amo. Então, muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram. Sobrio, por incrível que pareça, eu só gosto de quatro frutas, gente. Quatro frutas. Que é banana, maçã, pera e laranja. Só esses quatro. O que que eu faço? Ainda continua sendo a mesma coisa. Eu só gosto de quatro frutas, né? Eu disse aqui. Minhas músicas de momento são aquelas músicas do TikTok, sabe? Se você for lá assistir meus stories, vai ter algum bumerangue com a música do TikTok ou uma música... Antigamente era. Antigamente, se você fosse assistir meus stories, sempre era. E eu fazia muito bom dia, antigamente. Eu fazia, eu te mostrei a você, eu botava bom dia. Aí eu botava a música só no TikTok, gente. Logo cedo, com a música, vai se tratar, garota. Era nesse nível. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu gosto de, vamos lá, poesia acústica, Felipe Retti, Charles Brown. Sempre tem a música do TikTok nos meus stories. O sexto fato é que meu hobby é assistir séries, mas não é mais... Eu gostava muito, mas sei lá, abusei. E ler livros, que agora tá no momento. Eu tô amando ler livros, gente. Eu tô comprando vários livros pra ler. Ai, eu tô amando, eu tô amando. Foi aí que começou, foi em 2020, gente, que começou a minha leitura por livros. Eu tava apaixonada, assim, leio tudo. Foi aí que começou a comprar, a querer comprar todos os livros. Foi aí, foi aí. E assistir séries normais. Peguei um abuzinho de assistir séries. Só sou muito boa, tipo assim, série do momento. Todo mundo tá assistindo, aí sim. Mas não é mais aquele negócio. 2020 era pandemia. Eu não tinha nada pra fazer. Era só estudar e assistir séries e ler. Somente por isso que eu assistia muitas séries. Muitas séries. A meta que eu quero cumprir muito ainda esse ano é 4K no Insta. Falta pouquinho. Eu tô com 3.500 por aí. E 900 aqui no YouTube. Tô passando pra gente conseguir cumprir essas metas. Sério. Hoje em dia eu não me importo muito com isso. Até porque, seja na vontade de vocês. Quem quiser, quem gostar do canal, do conteúdo, vai se inscrevendo. Mesma coisa com no Instagram. Entendeu? E hoje em dia no Instagram eu tenho 5 mil. E no TikTok não. E aqui no canal eu tenho, vai fazer 2 mil. Mas gente, eu não me preocupo mais com isso não. Sabe? Antigamente eu ficava muito chateada. Com o povo que se inscrevia. Depois o povo desescrevia. Desescrevia não. Parar de se inscrever. Então eu ficava bastante... Sabe? Hoje em dia eu nem me importo. Então... Quem tá aqui é porque gosta do conteúdo, né? Show. Seria show. Oitavo fato é que todos os meus dias eu tenho uma rotina. Mas isso é tipo... Sem perceber, eu tenho uma rotina no meu dia. Todos os dias, tipo, segunda a sexta. Eu tenho que fazer determinada coisa no exato momento. Como eu disse a vocês, era quarentena. Então é aquele negócio que eu tinha que seguir uma rotininha certa. Porque eu tava em casa, né? Hoje em dia eu também tinha uma rotina. Só que não é tão certinho. Eu faço as coisas... Eu tento organizar, sabe? Eu organizo, até eu consigo organizar. Mas às vezes não é tudo como a gente quer, né? Mas eu também tenho uma rotina ainda. Só que não é tão perfeita assim. Atrasada, eu fico agoniada, gente. Eu acho que esse motivo também é porque eu tenho um planner que me organiza. E por ele eu fico me organizando. O nono fato sobre mim é um defeito. Bom, eu tenho um defeito, gente. De ser um pouco desorganizada em determinadas coisas. Eu não sei dizer, tipo... Eita conversa, gente! Eu era desorganizada em tudo, pelo amor de Deus. Só ia terminar das coisas. Enfim... Acabar com o caso. Ignora. Acontece uma coisa. Eu esqueço de organizar e deixo lá a bagunça, entendeu? É tipo isso. Pelo motivo de ter o planner, como eu disse no outro fato, né? E isso me deixa mais organizada ainda. Tipo... Meu dia a dia. Como é que eu vou organizar meu dia a dia? Uma das coisas que eu tenho que fazer hoje é gravar vídeo de fatos. Tô gravando vídeo de fatos. Outra coisa é editar a metade do vídeo. Já editar a metade do vídeo. Então eu me organizo por aqui, gente. E por isso que eu acho que eu desorganizar em determinadas coisas. E desorganizar em outras. O planner que eu tinha antigamente ajudava muito me organizar. Hoje em dia eu não uso mais o planner, né? Então... Eu só sei na cabecinha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E faço. Não tem mais um negócio checklist. Ah, bem... Eu queria. Só eu queria que tivesse, mas... Tá entendendo? O décimo fato é uma coisa que eu me sinto bem. O que é que eu me sinto bem fazendo? Eu amo gravar vídeo pro YouTube. E qualquer outra coisa é gravar stories. Eu amo, gente. Eu me sinto bem fazendo isso, sabe? O décimo primeiro fato... Gravar vídeo pro YouTube. Ainda tô gravando. Pros stories nem tanto. Eu nem posto nada. Os stories eu tenho vergonha agora. As coisas mudam, gente. As coisas mudam. Eu acho que minha mãe não ia gostar nem tanto desse fato. Porque, tipo, eu tenho vontade de pintar meu cabelo. Mas eu acho que vai estragar. Mas eu tenho vontade. No mesmo tempo que eu tenho vontade de pintar o cabelo. A outra parte eu não tenho. Por quê? Deixa eu só atualizar essa vidinha aqui. Alice, você pintou o cabelo, tá? Você pintou o cabelo de azul aqui, ó. Tudo de azul. Mas... Aí você abusou, voltou ao preto. Aí você quis inventar uma moda de novo de pintar aqui, ó. Ainda tá, gente. Pelo amor de Deus. Ficou ridículo. Mas, enfim. Coisas da vida, galera. E a gente ignora. Vai estragar, sabe? Esses cachinhos assim. Não vai ficar mais os cachinhos assim. Não estragou não, mulher. Pelo amor de Deus. Mas, sei lá, eu queria mudar o visual. O décimo segundo fato. Eu queria até falar qual é o meu livro preferido. Mas eu fiquei pensando, pensando, pensando. E não tem jeito, gente. Eu não tenho livro preferido. Eu amo todos que eu leio. Todos que eu leio, eu me apaixono. Livro preferido hoje tá sendo o de Holly Jackson. Que é... Ai, gente. Esqueci. Que é aquele lá. Para... Manual... Meu Deus. Como eu só tenho um livro preferido. Eu não sabe o nome. Manual de assassinato para boas garotas. Aí. Foi. Deu só um sumiço. Mas foi. E é isso. É isso. Não tenho livro preferido. Décimo terceiro fato. É que eu sou péssima nos esportes. Gente, a minha vida jogando sabe que eu sou péssima, gente. Pelo amor de Deus. Décimo quarto fato. O meu signo é... Sou péssima nos esportes. Sou péssima. Não vou nem falar nada. A gente ignora. Fiz que nada aconteceu. Sou péssima, sim. Sou péssima. Gêmeos. A única coisa que eu me identifico muito com o meu signo é que eu sou muito indecida com algumas coisas, sabe? O décimo quinto fato é que eu amo usar blusas longas. Eu disse não usar direto porque senão vai ter um vídeo todo difícil. Nessa época eu era apaixonada em usar aquelas camisas, sabe? Nem é blusa. É camisa longa assim que fica... Sabe? Você bota um shortinho. E era móvel também naquela época. Naquela época de 2020. Mas hoje em dia depende do... Da onda, sabe? Eu uso quando eu tô afim. Quando eu tô afim eu não uso. Tá tudo certo. Aí do canal eu vou até com a blusa longa, né, gente? Pelo amor de Deus. O décimo sexto fato é que algumas pessoas não sabem. Esse fato é meio besteira, né? Mas é só pra dizer que eu moro de uma pessoa. O décimo sétimo fato é que eu comecei o canal em 2017. Algumas pessoas sabem. Algumas pessoas não sabem. Quem é novo eu acho que não sabe. Eu comecei o canal em 2017. Aí dei uma parada. Voltei. Parei de novo. Voltei. E parei de novo e voltei. Tô de volta. O décimo sétimo fato é que eu já tive três coelhos. E um gato, né, que apareceu assim do nada aqui em casa. Mas infelizmente ele já fugiu. E agora eu tenho dois gatos. Que é Naruto e Sasuke. Ignora o nome porque foi aqueles que deu. Eles tão aqui, gente. Eles são lindos, meus filhos. Tão aqui, ó. A fotinha deles. Meu maré é outro canto. Eu postei tudo lá nas minhas histórias, gente. Sério. O nome dele era Adam. O gatinho Adam. O décimo não do fato. Eu acho que todo mundo me conhece. Sabe desse fato. Que é que eu tenho um irmão de seis anos, né. Eu tenho um irmão de nove anos agora. Entendeu? As coisas não mudam, gente. Meu Deus. Ele aparece algumas vezes aqui no canal. Mas sempre aparece lá no meu Instagram. Então se você não me segue, segue lá. O décimo fato é só um aviso. Futuramente eu vou reagir a esse vídeo. Então eu queria avisar o dia que a gente tá, né. Porque a gente tá em 2023, 2022. Aí eu tô reagindo em 2020. 2020. A gente tá dia 5. Dia 5 de quê? Gente, esqueci. Ai, meu Deus. Dia 5 de dezembro de 2020, beleza? Désimo primeiro fato. E eu estou reagindo dia que dia é hoje. Pelo amor de Deus, gente. Eu esqueci. Hoje é dia 3. Dia 3 de setembro de 2023. Aí futuramente eu reajo de novo, entendeu? Vai ficar um loop infinito. Adorei. Aqui eu não tenho um YouTube predileto, assim, preferido. Me inspira alguns YouTubes como Lisa, Nath e Oliveira. O vigésimo segundo fato que eu acho que algumas pessoas não sabem. É que eu me interessei ainda mais por leitura quando aconteceu a quarentena. É a quarentena que me fez, sabe, eu me aprofundar mais em ler, sabe? Eu não sei explicar, mas foi a quarentena que me ajudou mais. O vigésimo terceiro fato é que é uma fruta que eu não como de jeito nenhum, que é mamão. Gente, pelo amor de Deus. Odeio mamão. Odeio até hoje, eu odeio mamão. Eu acho um negócio tão... Eu tomo vitamina, mas o mamão só não gosto. Estranho, né? Mas acontece. Quem gosta de mamão, fala aí nos comentários, porque eu não gosto, gente. Não gosto nem de sentir o cheiro. O vigésimo quarto fato é que minha matéria preferida é geografia. Eu não sei se o ano que vem vai ser geografia, porque eu me interesso por geografia, gente. Porque, peraí, eu tava no ano, né? Então eu acho que se ela... Eu não entrei no ensino médio ainda, então vou nem falar nada, né? Minha matéria preferida hoje em dia, eu diria... Pode ser tudo. Menos química e física, porque eu odeio. Mas qual seria a minha matéria preferida, gente? Eu sofro com todas de um mesmo jeito. Matemática até vai, matemática vai. Mas... Bora lá. Eu me interesso por geografia, gente, porque a minha professora de geografia, ela é muito, muito, muito boa. O vigésimo quinto fato é que se eu pudesse ter um poder... Eu não sei. Eu acho que é invisível. Ou voar. Imagina, gente, eu voando. Sério. O vigésimo sexto fato é que minha série preferida é Grey's Anatomy e Gilmore Girls. O vigésimo sétimo fato é que o que me motiva a continuar no YouTube é saber que eu posso chegar o que eu quiser. Posso alcançar o que eu quiser. Tipo... Fazendo uma coisa que eu gosto, sabe? Dezimo oitavo fato é que eu tenho violão. Mas eu não sei tocar direito, né? Mas ok. Pronto. Aqui eu tinha violão e não sabia tocar. Fiz aula de violão e ainda continuo sem saber tocar. E tá tudo certo. O violão tá ali. E eu não sei tocar. Tudo bem. Espero aprender muito. Eu ia aprender em 2020, só que deu um pouco errado, né? Já pandemia, tudo deu errado. Então, deixei pra 2021. Espero que eu consiga aprender a tocar meu violãozinho. O vigésimo número fato é que... Um dos vídeos que eu amo gravar aqui no canal é... Tipo, passando o dia, 24 horas, comendo comida com a letra A, B. Por enquete. Essas coisas por enquete. Eu acho muito massa gravar esses vídeos, sério. Hoje em dia o vídeo que eu amo gravar aqui no canal é o vlog de leitura. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. E o último fato é... Um dos meus sonhos realizados recentemente foi reformar meu quarto, gente. Sério, eu tô muito feliz com o final do meu quarto. Sério, eu queria muito. Eu fiz um vídeo, gente, reformando meu quarto. Hoje em dia tá diferente do vídeo, né? Mas... Ai, sabe? Eu vou dar uma saudade tão grande. Reformei tudo. Botei em estando de livros. Ai, maravilhoso. Reformar meu quarto. Até quando minha mãe comprou o guarda-roupa, eu falei... É agora que eu vou reformar meu quarto. E eu dei uma geral. Não foi uma reforma bem reformada, assim. Só foi algumas coisas que eu mudei. E gostei muito. E é isso, gente. O vídeo foi. Sério, muitas vezes eu gostei. E é isso, galera. O vídeo acabou. Né? Agora eu vou falar aqui minhas opiniões. Falar com vocês. Bom, eu falei muito fato nada a ver, né? Mas, enfim. Eu quero trazer um vídeo aqui no canal. Fazer um renovar. Porque muitas coisas mudaram na minha vida. Se tiver fato sobre mim, renovaram. Aí sim eu falo as coisas. Falo tudo certinho. Então, só vocês falarem nos comentários. Eu vou trazer todo jeito. Todo jeito eu vou trazer. Então, qualquer dia vai ter um 30 fatos sobre mim, renovaram. Falando tudo. Como tá a minha vida agora. E tudo certo. Mas é isso, gente. Se vocês assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigada, tá? Um beijo. Seja em vídeo ou terça-feira ou sexta-feira. Sempre muda. Não é os dois dias na semana. Porque não tô conseguindo gravar. E já tenho. Mas dá um jeito. E sai o vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.